Construindo sequências, observe o quadro de números abaixo. Que números aparecem nesse quadro? Nós temos, então, os numerais do 1 até o 100. Como esses números aparecem na primeira coluna? Eles estão dispostos da seguinte forma, 1, 11, 21, 31 até o 91. Então, nós temos aqui na primeira linha do 1 ao 10, né? Aqui na lateral, nós temos as dezenas exatas que nós vimos ontem. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, aqui nós conseguimos observar como são os numerais, tá? Agora, lápis na mão. Este coelho ainda é filhote, então, ele está pulando desta forma. Depois do 34, ele vai pular aqui. Que número que vem aqui? O número 36. Daqui, ele vai pular nesta outra pedra, 36, 30 e 8. Desta pedra, ele vai pular para esta, que estamos no 40. Então, o filhotinho salta de 2 em 2. Esta coelhinha está crescida e consegue dar pulos maiores. A coelha salta de 3 em 3. Vamos observar a sequência. 36, 39, 42 e 45, porque ela pulou de 3 em 3. O filhote mais velho pulou nas pedras 30, 34, 38 e 42. Aqui está a pedra 42. Ele saltou de 4 em 4, porque ele é um filhote maior. Na página 32, nós temos a mamãe coelha. Ela é valente e dá pulos bem grandes. Completa a sequência dos números das pedras que ela vai pular. 30, 35, 40, 45, 50, 55. Isso quer dizer que a mãe coelha salta de 5 em 5. A mãe coelha salta de 5 em 5. O filhotinho voltou pulando nas mesmas pedras em que pulou na ida. Escreva a sequência dos números em que ele pulou. 40, voltando, 38, 36, 34 e 32. Marque a frase correta. Então, essa sequência vai do menor para o maior ou essa sequência vai do maior para o menor? Então, essa sequência vem do 40 baixando para o 32. Então, ela vai do maior para o menor. Escreva os números abaixo em ordem do menor para o maior. A ordem que vai do maior para o menor é a ordem decrescente. E a ordem que vai do menor para o maior é a ordem crescente. Então, aqui nós vamos escrever do menor para o maior. Então, é a ordem crescente. Que o número vai começar pequeno e vai aumentar. Então, 48. Qual que vem depois? 49. 50. 51. 51 e 52 e o último, 53. 51, 36, 46, 61, 41, 56. Qual que é o maior? É o 56. Mas nós vamos começar pelo menor, que é o 36. Então, 36. Qual é o próximo maior que 36? É o 41. Depois, o maior que o 41 é o 46. Maior que o 46 é o 51. E maior que o 51 é o 56. E o maior que o 56 é o 61. Letra C. O menor que aparece na letra C é o 64. Depois do 64, o maior é o 67. Depois do 67, é o 70. Depois, temos o 73. E, por último, o 79.